Era uma viagem que estava prevista para ser por 15 dias apenas, mas eu encontrei uma malária e tive que ficar internado e adiei assim o meu retorno e a minha saída da Libera. Mas de certa forma foi muito bom ter pego essa malária porque eu pude ficar um tempo lá mais e foi quando eu conheci o Sabato que para mim foi uma das pessoas mais interessantes que eu conheci na vida. Sabato é um cara de 34 anos hoje que coordena um movimento chamado United Youth Movement Against Violence que é um movimento que faz campanhas contra a violência infantil na Libera que tem um índice altíssimo de violência infantil, de estupro, de todo tipo de violência, de abuso por conta de trabalho, trabalho infantil e ele tem um trabalho muito interessante. Ele faz várias atividades, ele está com esse movimento em três comunidades diferentes e o mais impressionante disso é que ele tem um salário de 800 dólares por mês e consegue tocar, financiar uma escola pagando, tudo bem, pagando malemá, mas é pagando com o que ele pode pagar. Quatro professores, financiando as atividades culturais que variam de teatro, gincana, promoções educacionais e de lazer para as crianças em outras duas comunidades. Além disso ele adotou nove crianças órfãos de guerra, então coloca quantas atividades que esse cara faz e ele tem 800 dólares só para mobilizar. E me surpreendeu e eu falei não, a gente tem que dar um jeito de tentar tornar um pouco possível o sonho daquelas crianças. Então foi, foi o, eu senti que foi meio que uma engrenagem sabe, a primeira rodada que ela deu, ela começou a atrair mais pessoas e o tempo vai passando e a gente vê que mais pessoas estão interessadas em ajudar, mais pessoas estão se sensibilizando e refletindo sobre, sobre isso. a gente fala, pô, vamos, né, com o pouco que a gente tem, né, a gente, principalmente essas pessoas que estão no grupo, ninguém é milionário e rico que tem a condição de pagar a escola porque eu tenho certeza que alguém já teria pago, entendeu? A gente, a única coisa que a gente pode dar é a nossa força de trabalho. Então, que seja assim, então vamos ajudar e vamos tentar construir uma escola, independente de qual seja e acho que aquelas crianças têm, têm o direito de serem médicas como elas querem, serem professoras, ser o presidente da república, eles têm o direito de sonhar e têm o direito de receber educação apropriada para isso.